Tudo é tão bom e azul e calmo como sempre Os olhos piscaram de repente Um sonho, as coisas são assim Quando se está amando, as bocas não se deixam E o segundo não tem fim Um dia feliz, às vezes é muito raro Falar é complicado, quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo cantar junto Tudo se torna claro, pateticamente pálido O coração dispara, se eu vejo o teu carro A vida é tão simples, mas dá medo de tocar As mãos se procuram só Como a gente mesmo quis Um dia feliz, às vezes é muito raro Falar é complicado, quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo cantar juntos Tudo é tão bom e azul e calmo como sempre Os olhos piscarão, de repente, um sonho As coisas são assim Quando se está amando As bocas não se deixam E o segundo não tem fim Um dia feliz, às vezes é muito raro Falar é complicado, quero uma canção Um dia feliz, às vezes é muito raro